É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão DJ de Goobit Só mandelão Esse é o GRZS Sucesso com a Mulherada Sucesso com a Mulherada Só mandelão Sucesso com a Mulherada Esse é o GRZS Sucesso com a Mulherada Hoje ele tá de boa Vai começar a putaria daquele jeito Quando o menor manda desce que desce Quando eu mandar você quica Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Faz esse jeito gostoso, mulher Vem rebolando na pica Vem, vem, periquita 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 Faz esse jeito gostoso, mulher Vem rebolando na pica Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita DJ de Goobit Só mandelão Só mandelão Só mandelão Só mandelão Esse é o GRZS Sucesso com a Mulherada Sucesso com a Mulherada Sucesso com a Mulherada Esse, 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 esse é o DJ Sucesso com a Mulherada Hoje ele tá de boa Hoje ele tá de boa Vai começar a putaria Daquele jeito Quando o menor manda desce, que desce Quando eu mandar você quica Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Vem, periquita Vem, vem, periquita Faz esse jeito gostoso, mulher Vem rebolando na pica Vem, vem, periquita 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 Faz esse jeito gostoso, mulher Vem rebolando na pica Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Legenda por Sônia Ruberti